Então, meninos, nessa tarefa, vou corrigir com vocês. Vocês tinham que descobrir qual o número que você vai somar com menos 3 para dar menos 10. Então, que número é esse que eu preciso somar com menos 3 para encontrar menos 10? Eu queria que todos vocês prestassem atenção para o sinal. Olha o sinal do 3. Qual o sinal do 3? O sinal do 3 é negativo. Então, me diz qual é o módulo de menos 3? 3. Qual o sinal do 10? O sinal do 10 é negativo. Qual o módulo de menos 10? 10. Então, você percebe que do módulo 3 subiu, aumentou para o módulo 10, que é a nossa resposta. Logo, eu tenho que imaginar o quê? Se houve um aumento, vai haver uma soma. Então, eu tenho que pensar em qual número eu vou somar com menos 3 para encontrar menos 10. Os sinais são iguais, então, esse número que eu vou somar, ele precisa ter o mesmo sinal, por conta da regra. Qual é a regra? A soma de dois números de sinais iguais. Você soma os números e repete o sinal. Logo, se eu tenho 3 para chegar no 10, falta 7. E para essa conta da menos 10, esse 7 tem que ser negativo. Porque menos 3 somado com menos 7, menos 7 é igual a menos 10. Então, acabamos encontrando o número que faltava na lacuna. A gente escolheu logo essa primeira lacuna, por quê? Porque tem dois números. Para encontrar o terceiro número é fácil. Os dois números de baixo eu devo somar para encontrar o número de cima. Por que eu devo somar? Porque o tema é adição de números inteiros, certo? Quando o tema for subtração de números inteiros, aí o negócio vai ficar mais... Pensar mais. Então, gente, menos 3 somado com menos 7 é o mesmo que falar menos 3, menos 7 dá menos 10. Eu estou adicionando dívida. 3 é uma dívida porque está negativo. 7 é outra dívida porque está negativo. Então, o total da dívida é 10. Então, descobrimos que o número que precisa ser acrescentado nesta lacuna é menos 7. Vou repetir. O que foi que eu observei no início? Primeiro, eu analisei os módulos. Qual é o módulo de menos 3? 3. Qual é o módulo de menos 10? 10. E o 10, exatamente, o menos 10 é a solução, é a resposta. Então, analisando o módulo inicial de menos 3 para chegar no módulo final, menos 10, é porque foi feita uma conta, porque aumentou. De 3 aumentou para 10. Então, se foi uma conta, houve um aumento, é uma conta de mais. Se eu vou somar, esses números têm que ser de mesmo sinal. Agora, eu tenho menos 7 que eu vou somar com 12. Qual é o sinal do 12? Ele é positivo. Aqui é a mesma situação? Não. Aqui é uma situação diferente. Soma de sinais, soma de números com sinais diferentes, você subtrai. 12 menos 7, 5. Aí, você vai discutir o sinal. Fica o sinal do 12 ou do 7? Fica o sinal do 12. Só porque o 12 tem maior módulo em relação a menos 7, o módulo de menos 7. E aí, a gente vai lá para o cantinho. Olha, repara que o 5 é positivo, repara que o 1 é positivo. Será que vai ser a mesma situação que ocorreu no canto à nossa esquerda? O 3 é negativo, o 10 é negativo, aí nós somamos? Será? Aí que vem a história do módulo. Você analisa o módulo do 3, o módulo do 10. Percebeu que aumentou de 3 para 10. Agora, analisa o módulo do 5 e o módulo do 1. Aumentou? Do módulo de 5 para o módulo de mais 1. Aumentou, gente? Não aumentou, fez só diminuir. Então, você não vai ter números com sinais iguais. Porque só quando os números têm o mesmo sinal, é que nós fazemos o quê? Estou escrevendo a regra de novo. Nós somamos. Sempre que esses números tiverem o mesmo sinal, você soma o número. Não importa se for mais 3 com mais 7 ou menos 3 com menos 7. Você soma. Basta ser sinal igual. Você soma. E no final, você repete o sinal. Essa regra não deve sair da tua memória. Não é para ficar dizendo menos com menos, mais com menos. Não, nada disso. É você falar a regra oficial. Então, a soma de números com sinais iguais. Você soma os números e repete o sinal. Agora, nesse caso nosso aqui, ele é diferente, né? Nesse caso aqui, a nossa direita. É o que eu peço para vocês ficarem sempre analisando. Volta a repetir e grifar. Você tem que memorizar a regra como ela é. Esquece essa coisinha de mais com menos e menos com menos. Isso aí é só quando a pessoa já está bem habituada com todo o histórico de cálculo. Entendeu, gente? Quando a pessoa já está bem habituada com os cálculos, ela pode fazer assim. Aí você tem... Eu estou terminando de fazer um desenho para não sair da tua memória. Não sair da tua memória. Está certo? Coloque isso na tua memória. Por que que ficou menos 7? Só porque o número inicial é menos 3. O módulo dele é 3. O número final que eu precisava ter é menos 10. E o módulo dele é 10. Então, houve um aumento de módulo. Se houve um aumento, é uma conta de mais. Eu vou somar. E o que me obriga a fazer aí? Que esses números têm que ter o mesmo sinal. Agora, aqui nesse cantinho, já percebeu, né? Os números não vão ter o mesmo sinal. Porque do módulo de 5 subiu para o módulo de 1. Desceu para o módulo de 1. Então, os sinais são diferentes. Está certo? Os sinais são diferentes. Então, eu tenho que pensar em um número que eu vou diminuir do 5 para dar 1. Esse número é 4. Esse número é 4. Agora, qual vai ser o sinal do 4? O sinal do 4 vai ser negativo. Não é? Por quê? Somente quando os sinais são diferentes, você subtrai e coloca o sinal do maior módulo. Coloca o sinal do maior módulo. Então, eu estou aqui arrumando para vocês, está certo? Fica o sinal do maior módulo. Então, a resposta é menos 4. Por favor, gente, entenda. O nosso primeiro caso, menos 3 para o menos 10, a gente usou menos 7. A gente percebeu que esses módulos foram aumentando. Agora, do mais 5 para o mais 1, os módulos de 0 foi diminuir. Então, o número que eu vou usar é um número com sinal diferente. Agora, eu tenho mais 12 com menos 4. Sinais diferentes, o que você faz? Diminui. Quanto é 12 menos 4? 8. Não é? Aqui eu estou de novo escrevendo para você entender que houve uma diferença de sinal. Então, se os sinais são diferentes, você diminui os números. De novo, insisto. Nessa história de mais com mais, menos com menos. Aqui na adição algébrica, sinais iguais, você soma os números e repete o sinal. Sinar diferentes, você subtrai os números e coloca o sinal do maior módulo. Olha aí, ó. Mais 12 com menos 4. Vou diminuir. 12 menos 4, 8. E fica o sinal do 12, porque 12 é positivo. Agora, eu tenho 5 e 8. Sinais iguais. Soma. Eu somo e vou repetir o sinal. Está vendo? É sempre essas duas regrinhas que você vai usar. Agora, você tem 5 e 3. Olha o 5 está negativo, o 13 está positivo. Você vai diminuir. 13 menos 5, 8. Qual o sinal que fica? Fica o sinal do 13. E aí, fica fácil. 13 com 9, qual o sinal do 9, gente? Positivo. Quando não aparece, é positivo. 13 mais 9, 22. Que sinal fica? Somamos os números e repetimos o sinal. É a regra que eu marquei aqui do lado e que a gente está repetindo direto. Agora, os dois números têm o mesmo sinal de novo. Você só vai somar e repetir o sinal. Resposta, 30 positivo. Tchau, 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 tchau Obrigado.